As lendas não nascem. Elas são feitas. Não há atalho para a grandiosidade. As lendas conquistam seu lugar na história. Uma luta por vez. A competição é sua jornada. E a glória sua recompensa. Com a força de cada vitória. E a sabedoria de cada derrota. Nenhum destino está escrito. Mas quem estará à altura? Somente um se tornará lenda. Lenda. Música 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 Música